A pessoa está sendo socorrida neste exato momento, pelo jeito parece ser um funcionário da Enel, da empresa que presta serviço a Enel. A ambulância ali no local, fazendo socorro, exatamente as... a hora agora, por favor. Olha só, meio-dia e dezoito. E portanto, página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, registrando aqui este acidente que aconteceu, onde o cidadão, tudo indica que era um motociclista, ali a gente percebe o capacete dele e ele parece que vai ser colocado agora na ambulância. Pedimos a Deus que oremos por este cidadão, trabalhador. Pai de família, certamente, mas certamente o trabalhador, inclusive, está com a roupa do trabalho, guardamento e a gente acompanhando aqui. Pedindo a Deus ter tudo certo para este cidadão, em nome de Jesus, que o pior não aconteça, ele consiga se ele consiga se reestabelecer, sol quente, acredito que, acreditamos que é um agravante a mais, e ali ele está sendo levado, sendo colocado dentro da ambulância. Vamos tentar ver se alguém informa o nome dele. Olha, gente, é Anderson, Anderson, nome do rapaz, ele mora no sítio Feijoada, aqui, região de, olha só, ali vão levando a moto dele, ele mora aqui na região, e ali levaram a moto dele, com o nome Anderson, e a informação é que ele tem familiares com problemas, com problemas que aí certamente tem que ter muito cuidado para falar, no momento de informar o que aconteceu. Pessoal do raio passando agora, então, gente, são essas as informações, esse acidente moto que nós acompanhamos aqui, o momento do socorro da vítima, de nome Anderson, residente aqui, sítio Feijoada, região aqui de Ubajara. Deus abençoe e proteja você e sua família, livrando de todos os males, e até nosso próximo vídeo live com ajuda, permissão e proteção de Deus.